O namoro de Milu não resistiu às fofocas da internet. Ele tem vergonha de mim. No final das contas, ele preferiu ouvir a voz maldosa desse povo do que viver o amor do meu lado. E Marcos Paulo, que dizia estar trabalhando para explorar a fonte, decide revelar a verdade. Assim que você terminar as fórmulas dos novos cosméticos, o Olavo vai pegar a produção para ele e vai me deixar sem nada. Não vai, porque eu te digo que eu te traí. Hoje, o Sétimo Guardião.